É melhor que você está até lutando o Mai Tai para conseguir fazer o seu filme e o seu livro. Como está sendo essa experiência? É porque o diretor do DVD, o Daniel Riz, que é um espetáculo caro, e ele... Se você está vendo a cidade da coisa, já que eu vou lidar com o público adolescente, eu tenho que fazer alguma coisa correta, né? Mas eu estava para inventar um passo. Então aí eu peguei o Glauque, que é um professor de Mai Tai, muito mais conhecido na cidade, e ele está me dando umas dicas rosa. Mas o bom é que tem as cenas que eu tenho que atravessar a porta de vidro, esse tipo de coisa, aí eu já botei o Glauque e ele é baixinho a mim, aí ele vai atravessar as fotos de algumas coisas, ou seja, eu estou aprendendo no Mai Tai, gente, eu até gosto, mas eu não vou para as orelhas daquele jeito, tá entendendo? É uma questão mais para o livro.